Eu não aguento eles querem me conduzir Eu não aguento eles querem me conduzir Quero encomendar o seu desejo de uma emoção Tenho sinistras e vivendo de razão Mas eu não acho que quero ser igual a quem me fez A visão é igual, eu posso ser feliz A visão é igual, eu posso ser feliz A visão é igual, eu posso ser feliz A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL